Mas exatamente, para mim, um grande choque, uma pessoa com esta bagagem no órgão legislativo, com alguma suposta formação em direito, mas a cometer atropelos dos mais graves, dos mais vergonhosos e absurdos em matéria de direito. Por exemplo, ele próprio chegou a dizer, por exemplo, que gosta muito de usar o exemplo da Constituição, acho que o artigo 146, em que fala, por exemplo, tenta fazer uma comparação, entre a idade mínima estipulada na Constituição para ser Presidente da República e diz que essa foi a base que foi usada para estipular a idade mínima para ser Presidente da República. Quer dizer, é um absurdo. Não estamos perante uma situação. É um absurdo. Eu devia sentir-se envergonhado dizer uma coisa dessas. Por quê? Porque uma coisa tão simples quanto esta, para a Presidência da República, por que que vem na Constituição? Uma razão simples. O Presidente da República, a Presidência da República, é um órgão de soberania. Não o Presidente de uma organização privada. Então, é absurdo. É um absurdo termino. Agora, onde é que você vai buscar? Quando há estatutos, o que é a Constituição de um partido? O que é o manual, a Bíblia de um partido? São os seus estatutos. Então, você nunca pode fazer um paralelismo entre o estatuto de uma instituição privada com a Constituição que é uma carta pública, magna, nacional e transversal. O Venas e o Molhano tem apoio. É realmente um absurdo, quer dizer, de todo tamanho. É aquilo que eu digo. Estes são alguns dos frutos de algumas formações do curso noturno. O Venas e o Molhano tem um apoio dos combatentes. Sabemos que a Renamo, portanto, é um partido que tem vários combatentes descontentes e alguns até saíram para fundar um outro partido que também entrou em choque com a liderança atual da Renamo, dado, portanto, a bandeira que usavam, as imagens, ali alguns logos que usavam que eram diretamente similares ao partido da Renamo. O Venas e o Molhano tem apoio dos combatentes da Renamo.